Já tá. Vocês me veem bem? Muito bem. Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Alessandra Dio, sou psiquiatra e atual presidente da BEAD. E hoje nós estamos aqui reunidos para este encontro que se intitula O que podemos aprender com a história de vida e de dependência em celebridades? Na verdade, essa é uma atividade que já vem sendo realizada nos últimos anos durante o Congresso de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABT, e que já se tornou um marco dentro desse congresso porque essa é uma das atividades das mais concorridas neste grande evento científico, dado tanto o interesse desse público, quanto também de conhecer mais sobre essas celebridades e também pela expertise dos nossos palestrantes. E, atendendo a pedido, nossos três palestrantes de hoje generosamente, prontamente aceitaram, nesse sábado de manhã, fazer algo semelhante. Não somente para os associados da BEAD, mas também para o público em geral que também pode ter interesse em conhecer e se beneficiar desse conteúdo. E você sabe o que quer dizer celebridade? Eu fui olhar isso no dicionário para trazer para vocês e celebridade deriva do latim, quer dizer celebritaz, quer dizer qualidade do que é célebre. Então, celebridade é fama, atenção pública concedida, em geral, pelos meios de comunicação, a pessoas que recebem esse status de atenção, ou que ganham popularidade. E, no mundo contemporâneo, isso também pode estar associado ao estilo de vida ou a pessoa ter uma conexão com outras pessoas famosas. Então, tanto artistas, cantores, inclusive políticos, podem ser considerados celebridades, tanto pelos seus feitos quanto pelas suas controvérsias. e, além disso, celebridade pode ser a mesma coisa que notabilidade, renome, aquele que se destaca, por possuir características ilustres, ou ainda que não é comum, que é extravagante, que é extraordinário. E está aí, eu fiquei pensando e gosto de entender celebridade como aquele que é extraordinário. E as nossas seis celebridades de hoje, Whitney Houston e Ana Cecília Marques, Elton John e Ana Alice de Gliotti, Sir Winston Churchill e Sérgio de Paula Ramos, são essas celebridades. E que nós queremos, então, convidá-los a participar e estar conosco nessa manhã, que tenho certeza que será bastante produtiva. Então, eu queria chamar o André Almeida e ele, então, vai coordenar essa atividade. Até logo. Bom evento para todos. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, doutora Alessandra. Bom dia, Beadianos. Bom dia aos colegas que estão nos assistindo. Sou André Almeida. Eu sou uma pessoa em recuperação a longo prazo. Eu sou empreendedor, idealizador da startup My Journey Health, que também a gente desenvolve tecnologia focada para os profissionais da saúde que trabalham como pacientes com prostituição por uso de substância. E antes de chamar a nossa celebridade, eu queria fazer só uma pequena introdução. A linda, rica, famosa e talentosa. Whitney Houston tinha tudo para ser feliz. Não fosse cair no abismo mais profundo que as drogas podem induzir. A estrela do filme guarda-costa e dona de uma das mais balasvozes do mundo não conseguiu resgatar a vida que tinha. Vida essa que poucas conseguem. E como a doutora Alessandra Gil comentou, eu convido a nossa celebridade, doutora Ana Cecília Marques, que ela é a psiquiatra do Conselho Construtivo da ABEAD, para poder discorrer sobre o tema. Então, seja bem-vinda, doutora Ana Cecília Marques. Agora, o show é com a senhora, a nossa celebridade. E fico muito feliz de poder participar aqui e estar moderando esta mesa com a senhora. Eu que agradeço, André, agradeço à ABEAD pelo incentivo de que a gente pudesse, então, confiança e repetir essa sessão que fizemos na BP, como a Alessandra disse, e dizer para ela que eu concordo, no sentido mais amplo do que é célebre, que é coisinhas da vida de cada um de nós, onde a gente consegue, em alguns momentos da nossa vida, ser feliz. Então, acho que celebridade é tentar um pouco na vida... e, logicamente, pensar no outro, né? E aí, vou também concordar com o André e dizer que a Whitney, eu acho que ela teve os seus momentos de felicidade, mas os fatores de risco eram tantos que ela sucumbiu a todos eles, né? E vou, obviamente, tentar mostrar isso para vocês. Vou dizer também que é um prazer enorme estar com a minha chará e também com o Sérgio, meu mestre, né? Foi como eu olhei para as questões das drogas com um pouco mais de atenção, né? A aula dele nos prende a atenção e falar que a saudade é imensa e que eu gostaria muito de estar fazendo isso ao vivo, em algum desses ambientes rurais, praianos, onde estamos todos nós, tá? Então, vou começar compartilhando o meu vídeo, tá? O vídeo, não, minha tela, que eu vou ser aceita aí para poder iniciar aí a vida da Whitney. Já compartilhei, já voltei. Ah, obrigada. Agora acho que foi de novo, né? Alguém me aceitou. Ah, vou eu outra vez. Compartilhar a tela. Compartilhar. Aí, muito obrigada. Agora eu vou. Vou? Vou. Nossa, apareceu 200 telas aqui, gente. Socorro. Acho que vou ter que sair. Isso. Vou tentar. Me digam, por favor, se está compartilhada a minha apresentação. Oi, Ana, ainda não está, não. Você pode ir, bota e espera um pouquinho, que aí eu adiciono ela para você. Ah, está bom. Compartilha aqui, eu adiciono. Tá, compartilho, compartilho. E aqui vou pôr a minha. Pronto. Foi, Gabriel? Não, agora foi. Foi? Agora, parece que sim. E agora? Pronto? Não, não foi, não. Não foi, não. Bota compartilhar, bota, abre, bota compartilhar e vai abrir, aí eu consigo botar ela, que não abriu a outra janela. Agora, fechou tudo. Já vi, Edem? Vou lá de novo. Começando do zero. Nossa. Não está entrando a... Não consigo nem sair daqui, a tela congelou. Não consigo nem sair daqui, a tela congelou. Pessoal, fiquei pensando que a gente poderia, talvez, começar pela Ana Alice e a gente volta com a Ana Cecília depois, tentando, quem sabe, mandar a Ana Cecília, a apresentação da Ana Cecília por e-mail ou por WhatsApp e a gente poder passar. Pode ser? O que vocês acham dessa inversão? Para a gente ganhar tempo aí. Eu acho que poderia ser uma boa, exatamente, é o que a Ana Alice está falando. Então, meninos da técnica, por favor, nos ajude. Então, vamos chamar a Amanda. Bom dia, pessoal. Bom dia, acho que agora foi. Bom dia a todos. É uma pena ter que fazer uma troca aí, mas está tudo bem, acontece. E eu quero primeiro agradecer por poder coordenar essa mesa com uma pessoa tão experiente na área, uma pessoa tão... Enfim, é uma honra poder coordenar essa mesa virtual com a doutora Ana Alice Gigliotti, que vai trazer um pouquinho sobre a história de vida e de dependência de um grande nome da música, né? É o Tom John, que ficou conhecido não somente por causa da música, né? Mas também por sua vida pessoal, que foi bem turbulenta. E aí, é uma honra, né? Poder estar aqui com vocês. E eu vou pedir para, durante a fala da doutora Ana Alice, estar colocando aí alguns comentários, né? Fazendo algumas perguntas, porque no finalzinho a gente vai estar respondendo aí num bate-papo bem legal. Tá bom? Seja bem-vinda, doutora Ana Alice. Estou um pouquinho nervosa. Não, tudo bem? Você está linda, Amanda. Já disse para você. Você é maravilhosa. Quero começar aqui falando que é uma honra, mais uma vez, estar aqui com a Ana Cecília, com o Sérgio e Paula Ramos, que a gente faz realmente essa mesa há muito tempo na ABP. E, nossa, foi o Sérgio que criou e, para mim, é uma oportunidade deliciosa estar com eles nessa mesa. Primeiro porque sou louca por música. Então, eu acabo conhecendo mais a fundo os personagens e as pessoas, as celebridades, como vocês dizem, que têm esse tipo de problema com a adicção. Vou contar uma coisa. Hoje de manhã, eu já falei isso, pessoal. Hoje de manhã eu estava me arrumando, botando perfume para poder aparecer aqui para vocês e ouvindo as músicas do Elton John, que eu sempre fui fã. Benny and the Jets, Rocketman, Your Song, enfim. E isso foi me preenchendo de felicidade para estar com vocês. Então, eu vou aqui ter um momento de suspense para ver se eu consigo compartilhar a minha tela por aí. Muito obrigada, Beade, pelo convite. Obrigada, Alissandra, mais uma vez. É muito bom estar com você. Vamos lá, ver se essa tela é compartilhada. Ai, 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 ai. Aí, está lá embaixo. Bruno. Opa! Cá está. Está tudo certo? Ok, vamos lá. Então, é isso. Eu sou a Annalise Giliotti. Sou professora da PUC do Rio de Janeiro, chefe do Setor de Dependências Químicas e Comportamentais da Santa Casa do Rio. Membro da Comissão de Dependência Química da ABP e membro do Conselho Construtivo da BEAD. É a diretora da Clínica Espaço Clif, que faz uma formação também. A gente tem essa honra de oferecer estágio aos alunos da PUC. Enfim, meus conflitos de interesse. Eu dei uma palestra esse ano para a União Química, outra para a Taqueda. E sou sócia diretora da Espaço Clif, que é uma clínica para a linha de internação psiquiátrica, faz internação de dependentes químicos. Mas eu não acredito que isso vá ser um conflito de interesses aqui. Não tenho nenhum vínculo com a indústria do álcool, do tabaco, da maconha, enfim. Vivemos juntos, você e eu, e caramba, como nos divertimos. Mas chegou a hora de dizer o que eu realmente acho de você. Eu te amei tanto. Nosso apego chegou a tal ponto de decidir não poder ficar sem você. Você me impediu de descobrir quem eu sou. Minha sensação é que, depois de 16 anos com você, eu estava morto de qualquer forma. Dama de branco, adeus. Você já me viu o suficiente esses anos todos e eu estou de saco cheio. Obrigada por nada. Essa carta, que é muito maior do que isso, eu só tirei esses trechinhos, foi escrita no Hospital Luterano, em Park Ridge, Illinois, em 10 de agosto de 1990, por Reggie Dwight, para cocaína, sua pior, melhor amiga. Vamos conhecer um pouquinho do Reggie. Os pais dele, eles eram muito teimosos. Os dois viviam as turras super geniosos. O Stanley, o seu pai, era frio e rígido, muito rígido. Obrigava o Reggie a se vestir quase como se fosse uma miniatura dele. Batia nele com frequência. Já a mãe, Shirley Dwight, conseguia arrumar um quiprocó numa sala vazia. Essa foi uma frase que foi proferida pelo irmão dela, porque ela era extremamente quizumbeira, por assim dizer. Ela batia no Reggie, por vezes em público, o que fazia ele se sentir muito humilhado. Dava surra de escovas de vez em quando, até sangrar nele. Uma vez ele estava fazendo xixi fora do vaso, sem querer, um menino fazendo xixi sem querer fora do vaso, e ela batia com surra de escova. Quem era o Reggie nesse contexto? Muito inseguro, muito tímido, muito culpado, achando que as brigas dos pais eram por causa dele. Que, aliás, eles falavam isso. Esse Reggie não adianta para nada, enfim, essas coisas. Aos 20 anos, o Reggie conheceu um cara chamado Bernie Topping, que foi parceiro dele de uma vida toda, para gravar músicas, e ele grava o seu primeiro CD, e, a partir daí, ele se chama Elton John. O Elton John, depois que ele começou a gravar e fazer um certo sucesso, ele passa a ter uma persona, começa a se vestir de uma forma cada vez mais exótica. Aos 20 anos, ele conhece Linda Woodrow, e, aos 21, resolve se noivar com ela. Só que ele ficou em um pânico tão grande que ele teria que se casar com ela que ele teve uma tentativa de suicídio com gás de cozinha. Ele mesmo diz que a tentativa de suicídio não foi muito significativa e que, na verdade, ele não queria se matar, ele queria acabar com aquele casamento. Depois, ele conheceu John Reed, que foi o despertar da sexualidade dele. Já aos 24 anos, ele já tinha morado, já estava morando junto com o John Reed, e o John Reed passou a ser também empresário dele. É uma relação profissional e amorosa, tudo ao mesmo tempo, ele muito ligado ao John Reed. E aí, ele muda legalmente o nome dele para Elton Hercules John. E ele mesmo, a partir dali, ele já não era mais Reggie Dwight. Ele tinha enterrado o Reggie Dwight de uma maneira, de uma vez por todas. Começou a comprar em larga escala, em escala industrial. Ele chegou a comprar, botou no jardim da casa dele, já estava rico, um bonde, botou no jardim, um tiranossauro rex. Ele colecionava várias obras de arte e trabalhava excessivamente. Era muito animado e impulsivo. Ele tinha também flutuações de humor e dava uns ataques de pelanca. Isso fala um pouco da personalidade ou do temperamento que foi se formando aí no Elton John, que já não era mais Reggie nesse momento. Para vocês verem como é que era a persona do Elton John. Bom, ele seguramente já não era mais o Reggie Dwight, era uma outra coisa. Aí ele começou a cheirar cocaína, né? E o apetite pela droga era imenso, com vários ós. Ele cheirava muito, demais. Impulsivo também em relação a isso. Aos 30 anos, ele começou a ter problemas de relacionamento com o John Reed. O John Reed, na verdade, bateu nele e eles aí se separaram. E ele passa a cheirar muito mais. Fica mal emocionalmente, passa a cheirar muito mais. E aí ele começa a ficar absurdamente apaixonado por qualquer homem. Às vezes uns casados, uns hétero, homo, tanto faz. E aí trocava de um homem, um homem ia viajar com ele na turnê, aí resolve se livrar desse homem, já está chegando um outro homem. Foi uma coisa meio excessiva também. Bastante excessiva. E foi nesse troca-troca que ele teve uma segunda tentativa de suicídio com o Valha. entre aspas, provavelmente por um caso de amor mal fadado. Ele nem se lembra por que que ele teve essa tentativa de suicídio. Em 1975, ele tem um episódio que eu acho muito emblemático. Ele teve uma terceira tentativa de suicídio e a coisa foi no seguinte contexto. Ele ia entrar, ele entrou para a calçada da fama em Hollywood. E o que ele fez? Ele mandou um avião pegar o Reggie, o Elton John, é inglês, ele estava então em Hollywood. Ele manda um avião pegar a família dele e trazer para os Estados Unidos para que todos vão nessa entrada dele na calçada da fama. E ele vai receber a família com uma frota de Cadillacs e Rolls Royce. Ele queria mostrar como ele agora estava poderoso, como ele tinha sucesso, como ele tinha conseguido ser alguém. No dia seguinte, ele toma vários valios, afirma que vai se matar e se joga na piscina. Só que logo depois, no dia seguinte, ele já estava fazendo um show. Em 1976, aos 29 anos, ele faz uma turnê mundial, cheirando horrores, bebendo horrores. Ele teve várias convulsões. E ele, na primeira vez, não falou para o médico por que ele estava tendo essas convulsões, mas ele sabia que era por causa das drogas e aí os médicos disseram que ele tinha que suspender. Ele suspendeu a turnê, mas em 80, aos 33 anos, os shows dele já eram maiores do que nunca. É curioso que a profissão artística, eu costumo dizer isso, e é verdade, eu acho que é a única que compatibiliza o sucesso profissional com a decadência pessoal. Ele continuava fazendo muito sucesso. em 1983, aos 36 anos, ele faz o seu primeiro escândalo público. Ele destrói o quarto de um colega num hotel em Miss, onde ele estava gravando um filme. E aí vieram outros escândalos, uns seguidos dos outros. E aí ele tinha blackout, e esse blackout era, na verdade, um bônus para ele não se lembrar do que ele tinha feito. Em 84, aos 37, ele se casa com o Renate. O Renate fazia parte da produção, dele, dos shows dele, e ele começa a se interessar por ela. E ele começou a achar que os problemas dele talvez fossem porque ele era gay, talvez fossem os relacionamentos gays que ele tinha. E por isso ele tentou se casar com ela. De verdade. Tentou, tentou ver se ele ficava melhor. A Renate, ela achava que ele era uma alma perdida por aí, e quis ajudá-lo. A cocaína já estava interferindo no processo criativo dele. Ele já não estava mais conseguindo criar. E aí ele começou a usar maconha em escala industrial, do mesmo jeito que ele fazia tudo, para contrabalançar a coca. E aí começa a sair de supetão dos shows. Ele começa a estar desconfortável, começa a sair de supetão, deixava o show mais ou menos pelo meio, enfim. Depois apareceu um escândalo injusto no jornal da Fran, que eu não vou aqui falar para vocês porque a gente perderia tempo. E aí, por causa desse escândalo, ele fica mais recluso, se sentindo super mal, e aí junta coca, bebida e muita comida. E aí começa o quadro de bulimia dele. Comia, vomitava, comia, vomitava, comia, vomitava. E aí Elton e a Renate se separam, aos 41 anos de idade dele. A Renate, inclusive, até hoje é um pouco sentida com ele, porque acha que foi injusta a separação, que ela se dedicou muito a ele. Mas, enfim, isso são outros 500. E aí a compulsão dele por compras ficou cada vez maior. Ele enchia a quadra de squares dele de caixas, que, por sua vez, eram cheias de coisas que ele nunca desempacotava. A coisa estava totalmente descontrolada. Quando o namorado dele riu, que era um namorado da época, informou que ele ia se internar numa clínica de desintoxicação, ele ligou para o Elton e disse assim, Elton, olha, eu quero dizer para você, eu vou me internar numa clínica de desintoxicação. E aí qual foi a reação do Elton? Gritou, berrou, ofendeu, disse que ele era um absurdo, que era cafona, como é que ele podia fazer isso? Um absurdo. Chegou a visitar o riu na clínica uma vez e disse, essa clínica é uma coisa horrorosa, eles estão fazendo lavagem cerebral em você. E ele se trancou em casa, sozinho, por duas semanas. Se trancou em casa, mal, com essa atitude, atitude do riu. Que aí ele cheirou, comia, vomitava em si mesmo, ele não fazia mais a barba, não tomava banho, por duas semanas. Até que ele, e ficava horas batendo punheta. Aliás, essa era uma outra compulsão do Elton. Ele tinha compulsão sexual, batia, nesse caso, ele batia punheta, mas ele transava com vários homens, fazia uma coisa que chamava strip sinuca, que pegava vários homens que jamais transariam entre si, nem com ele, e botava o pessoal jogando sinuca, cheirando, e fazia as pessoas tirarem a roupa e transar umas com as outras. E aí, depois que ele ficou desse jeito, muito mal, ele liga para o riu, que estava nessa clínica, e disse que só receberia ele na companhia de um conselheiro, independência química. E o riu diz para ele, você é um viciado em drogas, alcoólatra, viciado em comida, e bulímico. E o que é que ele responde? Eu sei, eu sou, eu preciso de ajuda. Foi aí que ele decidiu. Aos 43 anos, ele é internado numa clínica, esse hospital presbiteriano, em Illinois, que na verdade não era nem um pouco parecido com o do rio, que era até uma casa bonita, esse não. Porque como ele tinha várias compulsões, do Elton, ele sabia que tinha várias compulsões, várias dependências comportamentais, várias adicções, ele achava que deveria tratar de todas elas ao mesmo tempo. E ele só conseguiu esse lugar em Illinois, que era na verdade um hospital geral, um hospital fechado, como vocês estão vendo aí nessa foto. Nesse hospital, ele se sentia muito constrangido, pois esperavam que ele fizesse tudo por sua conta. Arrumar o quarto, lavar as roupas. ele não sabia o valor do dinheiro, não sabia quanto valia cada coisa. Ele não se dava muito bem com o conselheiro dele, que dizia, você não está se entregando ao tratamento, era muito confrontativo. E aí eles resolvem trocar de conselheiro, colocam uma mulher no lugar desse conselheiro, e então ele começa a se entregar mais nas reuniões, se abrir mais nas reuniões. num determinado momento, ele relata na autobiografia dele, que ele fez uma lista do que ele gostava e não gostava em si mesmo. E chamaram a atenção de uma coisa, que ele não tinha falado sobre nenhum ponto positivo a respeito dele. Você vê, aquele cara, aquela persona, no fundo, não achava que ele tinha nada de bom. e ele escreveu, eu tenho valor, eu sou uma boa pessoa. Quando ele saiu da clínica, ele suspendeu a turnê mundial que ele estava e ficou viciado em reuniões. Ele enfrentava reuniões de ANA, bulímicos anônimos, anoréxicos anônimos, e a 100 reuniões num só mês. Era mais do que três por dia. Ele ficou adicto disso por três anos. Mas, indo a essas reuniões, foram milhares de reuniões, mas isso ajudou esse Elton, inseguro, frágil, a se manter em recuperação. Quando ele saiu, ele criou a Elton John AIDS Foundation, uma fundação de auxílio aos portadores do HIV, que seria para preencher o buraco da rosquinha, um vazio que fica no lugar da droga e do álcool, preencher com essa AIDS Foundation e não com as coisas que eram as situações de risco dele. Os shows eram situações de risco. E foi muito legal para ele ter criado essa fundação. Até que, aos 46, ele conhece David Furnish. Literalmente, depois dos três anos que ele ficou indo a todas as reuniões, ele conhece David Furnish e ele começa um relacionamento discreto com David, que não era uma pessoa que gostava de holofotes. e realmente estava feliz, apaixonado e encontrou o amor da vida dele. O David fez um documentário honesto sobre a vida dele e mostra aqui os ataques de pelanca que o Elton dava. Vou mostrar para vocês. É inglês, mas não precisa falar inglês para poder entender que isso é um ataque de pelanca. Ele ia gravar um videoclipe, ele não gostava de gravar videoclipe, e a roupa dele que estava no carro não tinham levado para ele. Então ele está chateadíssimo, o pé da vida, porque afinal de contas não levaram a roupa dele para ele. Bom, com esses fucks todos vocês já imaginaram o que ele estava falando porém que eu não vou nem traduzir porque ficaria mal educado no evento da viagem. Bom, a partir da saída do... É interessante porque você fica se perguntando o que ele vai fazer agora, né? Agora que ele está em recuperação, o que vai acontecer com ele? O Elton foi muito feliz, ele começa a compor para musicais Aida, que foi um sucesso maravilhoso, The Lion King, outro sucesso maravilhoso, produz o musical Billy Elliot, que foi super legal, lançou um disco, enfim, dois discos pelo menos pessoais e que também foram sucesso, enfim, ele persistiu bem na vida profissional dele e, aliás, até melhor do que estava antes. Depois ele resolve fazer uma união civil estável com o David Furnish e só para vocês entenderem o comportamento da mãe do Elton, que era uma kizumbeira, como eu falei, ela, durante o casamento do Elton, ela, em alto e bom som, dizia assim, mas que coisa cafona, ridícula isso aqui, aquela pessoa, falando alto, não gritando não, mas falando alto, criticando tudo do casamento do Elton. A partir desse momento, o Elton corta relações com ela, ele não quer mais uma pessoa que coloque ele para baixo. Casou-se com o David Furnish, hoje tem dois filhos com ele, mas ninguém é perfeito, ele não é compras compulsivas. O que a gente pode aprender com a história do Elton John? Quais são as hipóteses de diagnóstico? O Elton seguramente está no espectro da impulsividade, a gente pode imaginar que ele seja bipolar, há uma possibilidade disso, que ele tenha tido um período de muita elevação de humor com essas compras compulsivas, alguma coisa está por baixo desse iceberg, as compras compulsivas, a dependência de sexo, era só a cereja de um bolo maior. Talvez um transtorno de personalidade, não dá para a gente diagnosticar uma pessoa assim à distância. Transtorno por uso de múltiplas substâncias, transtorno alimentar, compulsivas, compulsivas, workaholic, e sexo compulsivo também. Uma outra coisa que a gente precisa colocar, a Cecília está falando de fatores de risco, é que mais de um terço dos adolescentes que relatam trauma infantil ou negligência, que é o caso dele, serão adictas na idade dos 18 anos. E foi o que aconteceu com ele, foi um grande fator de risco para ele. Ele tinha muito poucos vínculos saudáveis, o Elton, faltava isso, ele não tinha aprendido o vínculo saudável. E a fama para ele foi uma forma de receber amor, como, aliás, eu vejo muitos artistas fazendo isso, na verdade, a sede dos artistas é pelo aplauso, é assim que eles se sentem valorizados. Outro fator de risco é a vulnerabilidade biológica dele. Ele dizia que ele tinha um gênio da família Dwight. Então, ele herdou esse gênio, que talvez tenha sido a herança desse transtorno mental dele, que foi a base que colocou nessa vulnerabilidade a todas as adicções. Outra coisa que a gente pode aprender é que a fama e a fortuna mais atrapalham do que ajudam. Uma frase dele, é um ambiente destruidor da alma criado por você mesmo. Fica tudo para fora e não um preenchimento para dentro. o Elton não queria parar, ele queria. No livro fala-se várias vezes, ele fala que pensou em parar, mas nunca ele toma essa decisão, porque a balança decisória, ela, de uma motivação para parar e uma motivação para não se abster da droga, teve que chegar ao fundo do poço dele, até que ele estivesse preparado para a ação e iniciasse uma ação de abstinência. O que mais? Que tratamento é diferente de recuperação? Ontem eu estava com a Alissandra numa mesa redonda e esse conceito na dependência química é muito importante. Tratamento é como a gente trata a pneumonia. Você dá antibiótico, tratou, acabou. Mas na dependência química, não. Você pode se internar, mas não acabou. Existe um período de recuperação que o Elton precisou de três anos para ele ter vínculos saudáveis, para que ele pudesse ter uma rede de apoio, enfim. A abstinência também é um processo. Ela não começa de um dia para o outro. Nesse processo de recuperação, ele evitou situações de risco, começou a se envolver em atividades protetoras nessa fundação de combate ao Aids e teve uma modelagem positiva, que não eram tão somente as pessoas do grupo de recuperação, mas também o próprio David Furnish foi uma modelagem positiva e uma rede de apoio para ele. A importância da empatia, aquela conselheira quando entrou no lugar do outro que era confrontativo, como ele se entregou ao tratamento. A rede de suporte social, como eu falei, e que existe um culto da mídia da cultura da adicção. E eu fico feliz mostrando a Amy Winehouse péssima, por exemplo, é uma outra personalidade que eu gosto muito, uma outra celebridade que eu gosto muito, estudei muitíssimo. Existe uma diferença sobre essa cultura da adicção que mostrou, por exemplo, o Fábio Assunção alcoolizado, mas uma troca da cultura da adicção para a cultura de recuperação, que agora o Fábio Assunção se mostra em recuperação e o Elton John também fala abertamente sobre a recuperação dele. O oposto da adicção não é sobriedade, o oposto da adicção é recuperação, uma frase que eu uso muito e gosto do John Harry. Esse aqui é o meu Instagram, o Instagram da minha clínica, se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, eu espero que eu tenha ajudado vocês a perceber o que é a uma cultura de recuperação. É isso. Interrompi meu compartilhamento, eu vou dar um suspense. Obrigada, viu, Alissandra, eu espero que eu não tenha me alongado demais na minha apresentação. Nós que agradecemos e agradecemos muito, né? Então, vamos tentar novamente com a doutora Ana Cecília e no final a gente se reúne todos para fazer então esse bate-bola e perguntas. Até já, Annalise. Aproveitando aqui, doutora Alissandra, antes de convidar novamente a nossa celebridade, doutora Ana Cecília Marques, o pessoal que está nos assistindo, não esqueçam de deixar as suas perguntas, compartilhem essa live para que mais pessoas possam saber que ela está acontecendo, que a gente consiga disseminar mais a informação, então, dê sua curtida, dê o seu joinha e principalmente, interajam, mandem as perguntas que aí no final da apresentação nós vamos aí nos reunir e trazer as perguntas para as nossas três celebridades. Então, com vocês novamente, doutora Ana Cecília Marques, vamos, não me faça essa cabeça, esse balançar de cabeça negativo, vai dar tudo certo agora. vamos lá, quem está no backstage aí, pode nos ajudar. Compartilhei, já compartilhei, minha tela. Precisa me aceitar. não me faça Gente, vocês podem então passar o que vocês têm aí, acho que é melhor. Não estou conseguindo compartilhar aqui, já tentei de todas as formas, não aparece, não sei o que, como resolver aqui. Tá na tela, gente. Deu certo, doutora? Deu? Deu certo, está aparecendo já aqui a sua apresentação. Tá, posso compartilhar. Só aumentar, né? Isso. Por na tela toda. Pronto, deu? Perfeito, tudo certinho. Dá seu show. Dá meu show agora? Não sei, já descarreguei toda a adrenalina que eu tinha, agora eu vou tentar os 5% que sobrou. Bom, vamos falar da Whitney, né? Não tenho nenhum conflito de interesses e vamos começar, como a Annalise falou, já pegou, já pegando da história de uma pessoa tão importante, é realmente uma celebridade, uma voz inigualável no mundo, a sua infância. A Whitney veio de uma família com muitas cantoras, muitas celebridades e, obviamente, genoma, ambiente, sai dela esse mesmo lugar, dessas parentes, dessas pessoas, que era a prima da Dione Warwick, né? A mãe dela e, obviamente, agregava nesses encontros, muitas amigas também com a mesma qualidade, né? Nesse mesmo contexto. Estorita Franklin, enfim, ela vivia nesse ambiente. Então, desde muito cedo, essa família, esses pais ficavam fora de casa porque a mãe se cantava em vários lugares, na igreja, e, sem dúvida, essas crianças, ela e mais dois irmãos, ficavam dentro desse ambiente, uma parte, mas também uma parte mais solitários, né? De pais que chegavam muito tarde, de madrugada, e no dia seguinte, obviamente, tinham um relógio biológico diferente dessas crianças. Logo cedo, com pais usuários, né? De álcool e tabaco, ela experimenta o tabaco 10 anos, né? E vem a fumar a partir de então. Houve também um relato de uma outra prima ter abusado de Whitney com 11 anos, né? E o próprio irmão que, próximo a ela, que participava desse ambiente, desse contexto, faz algumas sugestões e influencia o Whitney, irmão mais velho, a consumir outras substâncias, como o álcool e a maconha, para esquecer dessa situação de abuso. Então, esses dois fatores de risco, do ponto de vista do desenvolvimento, né? De uma criança, nós estamos falando da primeira e segunda infância, são muito importantes. Vão marcar a vida dela para o resto, né? Do que ela pode viver. E o caminho dela, obviamente, segue o da mãe, o das primas, e ela canta gospel e ela segue a mãe, faz back vocal para a mãe, ela participa do primeiro álbum da mãe, mas, sem a menor dúvida, esses nove fatores de risco já estão marcados na vida da Whitney. Com 14 anos, ela grava como back vocal do primeiro álbum da mãe. À noite, né, cantando em ambientes que, para uma menina que já trazia essa carga, obviamente, só vai reforçar todos esses comportamentos e todos esses sofrimentos. Quando ela chega na adolescência, obviamente, a carreira de usuária continua, né? Porque ela adentra também num outro ambiente de pressão, que é esse ambiente da moda, né? Ela começa a modelar, ela vira capa de revista na adolescência, revistas para adolescentes, e o consumo de substâncias continua. Continua, obviamente, como experimentação, como uso recreacional, talvez, mas até aí, nesse primeiro momento da vida de usuária, ela não apresenta muitas complicações sociais, mas pessoais, alguns traços já começam a emergir. Ela apresenta alguns episódios depressivos, como modelo, alguns episódios alimentares, apresenta uma anorexia, que combinada com o álcool faz toda a diferença nesse processo, e também uma ansiedade que vai nas alturas, a medida que, de novo, pressionada, usuária de substâncias, ela tem problemas nos relacionamentos familiares, né? Ela não consegue contar para o pai e fica muito culpada por isso. Então, esse ambiente da Whitney nunca foi leve de jeito nenhum. A gente pode pensar em todos os aspectos do desenvolvimento dela, e, obviamente, adolescência, saudável, momento da vida que a gente tem mais saúde, é o momento que estamos também mais vulneráveis, e ela apresentou todas essas vulnerabilidades a seguir. Bom, ela volta a cantar, né? À medida que um empresário observa ela trabalhando com a mãe, ainda como back vocal, e faz um contrato pessoal para a Whitney, entendendo essa potencialidade dela como cantora, e rapidamente, muito rapidamente, ela se classifica cantando sozinha agora como uma das melhores, né? Fica entre as top 40, mocinha, adolescente, com toda essa carga que ela trazia, né? Ela vai do 8 para o 80, né? E, sem a menor dúvida, na adolescência, é muito difícil que a gente maneje esse tipo de situação. Já faz o seu primeiro álbum, logo a seguir, e vende 25 milhões de cópias, né? Para quem era back vocal da mãe, para quem tinha sido abusada, e para quem já estava usando drogas, alterando todo esse registro na própria autoestima do seu, da sua celebridade, da sua qualidade como cantora, né? Enfim. Imagina que ela grava o álbum, um álbum, né? Com músicas que ela é autora também, e logo em seguida ela ganha um Grammy, e ela faz uma turnê pelo mundo. Bom, eu imagino que esse caldeirão, né? Fica muito difícil de suportar mesmo. As drogas a acompanhavam, mas não nesse momento ela faz umas episódios de intoxicação. Ela utiliza substâncias como automedicação, um dos modelos do uso de substâncias, e isso deixa nesse momento muito mascarada ainda essa situação de problema, de sofrimento, né? Bom, os sofrimentos não paravam aí, ela descobre que o pai a roubava, porque obviamente tão jovem ela não conseguiria administrar toda a fortuna que ela ia acumulando, e briga com o pai, né? Uma das pessoas que lá atrás ela tinha menos problemas de relacionamento, ela tinha mais problemas de relacionamento com a mãe, e isso segue aí a vida dela até o final. Então, juntando os fatores de risco agora, na adolescência, antes, na primeira e segunda infância, se eram nove, agora já são 14. Novos fatores, novos fatores, né? Então, como eu disse anteriormente, ela não tem nenhuma etapa do desenvolvimento dela leve. Bom, cidade rural, nós temos bicicleta com alto-falante, carro com alto-falante, e não é um fator de risco, é uma forma de prevenção. Muitas vezes a gente faz aqui as campanhas para prevenção de drogas com alto-falante aqui no interior. Carros e bicicletas. Bom, ela quando brigou com a mãe e foi modelar, ela saiu de casa e foi morar com uma amiga, e ela desenvolve uma relação homoafetiva com a Rob. a Whitney, eu penso que era tão instável, né, esses dois processos de desenvolvimento, a infância e a adolescência, que ela tinha esse impulso de entender melhor mesmo qual era o afeto dela, onde ela iria colocar esse afeto. Então, a Robyn é uma pessoa que faz parte, é muito importante na vida dela, então ela funciona no começo como um fator de proteção, mas depois elas acabam tendo muitos conflitos também, e ela vem a se separar da Robyn, a Robyn foi secretária dela também, principalmente naquele momento que o pai sai desse lugar, né, de administrador dos próprios bens, a Robyn entra nesse lugar, mas elas também não conseguem se entender, e segue aí sempre, nos momentos de conflitos afetivos, como a análise contou do Elton John, um abuso de substâncias, aí sim aparece em períodos de intoxicação, no momento que ela ganha um Grammy, no momento que ela tem um outro problema, tá, então esse é o resumo dessa etapa. Bom, cantou, ela teve todas as oportunidades de ficar como uma estrela em vários céus do planeta, né, ela cantou na abertura dos Jogos Olímpicos, ela cantou na abertura de outras comemorações, jogos muito importantes americanos, como Super Bowl, como Super Bowl, cantuíno americano, e com aquela voz que era a voz, era a voz, né, ela foi considerada a voz. E aí, um pouco mais pra frente, depois que ela já havia resolvido a questão com a Robyn, ela conhece um bad boy, que ela trava um relacionamento muito intenso, né, um relacionamento de abuso também, mais tarde ela vai sofrer violência, inclusive física, e por quatro anos namora, fica noiva e casa com esse bad boy, o Bobby Brown. E também nesse momento ela chega no auge dessa carreira como cantora, grava um filme, então, cantora, atriz, ou modelo fotográfico, modela nas passarelas, e depois atriz de filmes também, de cinema. E ela ganha Grammys, né, com The Bodyguard, e também faz a música que vai ficar no topo da lista por muito tempo, né, eu vou pôr só um trechinho, porque é uma música que faz com que a gente sinta tudo que ela tem, tudo que ela é, tudo que ela foi. Meu Deus do céu. Pois é, voltamos, vamos ver se a doutora Ana Cecília consegue voltar. Enquanto isso, que alguém vai ajudando, eu estou vendo vários comentários, agradecendo bastante a doutora Ana Alice, a doutora Ana Cecília, o pessoal do alcoolismo feminino, também presente no nosso encontro, e justamente falando a respeito dessa voz, de como a Whitney era uma diva, e eu acho que vocês podem ir colocando, por favor, aí as perguntinhas, que a gente vai tentando, então, responder, e que preciosidade, doutor, emocionante, nos leva a uma infinidade de reflexões, o Guilherme Franco está dizendo. É a tecnologia, né, gente? Acho que a gente tem que lidar com essas adversidades, ou ter flexibilidade, sem dúvida, para que a gente possa manejar esse novo normal. Queria saber aí dos nossos bastidores, se tem alguém ajudando a doutora Ana, ou se ela está tentando entrar novamente. muito bem, Bruno. Tem um dos comentários aqui que eu achei super interessante, acho que a gente pode retomar no final, que é essa questão de como fama, e degradação, podem, às vezes, caminhar muito juntas, muito lado a lado, principalmente com muitas dessas celebridades que nós conhecemos e que, de certa forma, vão ser retratadas aqui hoje, né? tem uma pergunta, vamos ver, olá, muito bem, posso fazer a pergunta para... Se vira nos 30, hein? Se vira... Aqui é se vira nos 30, qual seria a pergunta que foi feita? Ah, está aqui, será, Annalise, que um só profissional, conselheiro, seria suficiente para dar conta das demandas que o Elton John teve ou tem? O que você acha sobre isso? Eu te digo que não, eu acho que um conselheiro foi fundamental para que ele conseguisse lograr a abstinência dele, eu tenho certeza disso, que aquela conselheira que foi colocada no lugar dele, no lugar do outro conselheiro, foi importante, uma conselheira empática e a empatia é fundamental, mas eu tenho certeza que não seria suficiente, eu acho que o Elton John, ele tinha, como eu disse para você, uma superfície por baixo daquela ponta do iceberg. Eu acho, e ele não fala isso, eu acredito que o Elton tenha tomado alguma medicação. Acho que a psicofarmacologia seguramente ajudou ele porque ele estava muito acelerado esse tempo todo, eu acho que ele deu uma baixada de bola e isso ajudou, ajudou ele a encontrar um companheiro, eu acredito nisso, não dá para assinar. E também ajudou ele, ajudaram ele os grupos de autoajuda. Então, assim, no caso do Elton, especificamente, eu não estou dizendo que um profissional conselheiro não seria capaz de ajudar uma pessoa a sair de um transtorno por uso de substâncias e outras adicções. O que eu estou dizendo é que para o Elton isso não teria sido suficiente. Ele precisou de muito grupo de autoajuda e acredito que tenha tomado alguma medicação, não sei, mas realmente eu acho que tinha uma coisinha ali por baixo, sabe? Muito bem. Então, muita gente agradecendo, falando em excelentes apresentações, parabéns à Leade, aos seus palestrantes. E essa pergunta aqui, interessante essa observação, que única propção que concilia o sucesso com degradação. Você tem a nos dizer sobre isso, Annalícia? Isso aí a gente vê a rodo, qualquer dessas celebridades artísticas conseguem isso, porque muitos desses artistas usam substâncias até para entrar no palco, até para ser mais eficaz. A gente tem uma lista de artistas que tiveram essa degradação profissional. Eu, por exemplo, se eu estivesse usando cocaína, jamais eu conseguiria exercer medicina. Se eu fosse uma alcoólatra, eu iria me expor. Mas na profissão artística existe uma fluidez maior, uma permissividade maior a algumas substâncias. Mas aí, veio uma outra pergunta que foi feita para mim, para a Ana Cecília e para o Sérgio em congresso com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que fizeram uma pergunta assim, será que os artistas, é porque são artistas que eles ficam adictos? Será que a profissão artística tem uma vulnerabilidade maior à adicção? E eu digo que não. Assim, a diferença entre o Elton, a E. Whitney, a Amy, enfim, todos esses artistas que são ou eram adictos, é que eles são adictos famosos. Existe adicção na medicina, muito, muito médico adicto de opioide, muito psiquiatra adicto de benzodiazepínico. Então, não é uma especificidade da fama e da arte a adicção. Só que eles são adictos famosos. E, até por serem famosos, eu dou muita força para que possam divulgar o seu processo de recuperação, para não ter essa psicofobia, como se diz. A ABP criou esse termo, e eu acho muito apropriado, que é psicofobia, que as pessoas não falam abertamente dos seus transtornos. E eu acho muito legal, por exemplo, que a Lady Gaga, que fala muito sobre ela se automutilar, sobre a fibromialgia dela, que é um valor imenso para diminuir a psicofobia. sem dúvida. A Fernanda Vicente está nos perguntando aqui, comentando, na verdade, que o filme do Elton John, muitas pessoas, inclusive os amigos dele, o incentivavam a usar. A casa dele vivia cheia de festas. Isso é fator de risco, Annalise? Claro que sim. O ambiente é um fator de risco. E, assim, na verdade, ele promovia esse ambiente. e vários dos amigos dele usaram. Ele chegou a usar com John Lennon, chegou a usar com Ringo Starr, que eram ídolos dele, mas chegou a usar com essas pessoas. E foi nisso que ele começou a se envolver. Com o sucesso, ele começa a se aproximar de pessoas e de uma vida, de um glamour, num ritmo violento. Na verdade, essas turnês mundiais são muito difíceis, porque você perde a capacidade de fazer vínculo. Você fica rodando de cidade em cidade, isso é muito solitário. Mas, respondendo a essa pergunta, sim, claro, amigos que usam drogas são um fator de risco e no processo de recuperação é importante evitar pessoas, lugares e situações ligadas. Dizem os grupos anônimos, pessoas, lugares e situações ligadas a uso de drogas. O Rafael SR está nos perguntando se a base da adição seria a compulsão ou o contrário? Se a base da adição seria a compulsão, é isso? Seria a compulsão ou a compulsão seria... A adição levaria à compulsão. Quem veio primeiro, talvez? Acho que essa é a pergunta. O vovô galinha. Eu vou dizer que, assim, no caso do Elton, a base, tanto das compulsões... Porque compulsões são adicções, né? E hoje em dia a gente sabe que o centro de recompensa cerebral ele é igualmente acionado, né? Lá o núcleo acúmbens, córtex perifrontal, esse centro de recompensa cerebral ele é igualmente acionado em mesmo local das adicções em geral, das dependências comportamentais. Então, assim, dependências químicas e comportamentais, inclusive de tecnologia, elas têm a mesma base, a mesma raiz neurobiológica. Então, eu diria a você que não é que um leve ao outro, né? É que existe lá, no caso do Elton, ele tinha uma vulnerabilidade e foi desencadeando esse tipo de impulsividade motivada que a gente fala, né? Que é pela motivação esse drive à procura do prazer. É isso. Muito bem. Está chovendo perguntas, mas acho que a doutora Ana Alice, Ana Cecília, já conseguiu voltar. Vamos ver. Que bom. Obrigada, Ana Alice. Bem-vinda, Ana Cecília. Tá bom. Um beijão. Muito bem, Ana Cecília. Vamos respirar. Ai, meu Deus. Vamos respirar. Hoje é sábado de manhã. De manhã, ainda tem... Um mutirão pela frente com adolescentes, à tarde, até às nove da noite. Vamos nessa. Vai dar tudo certo. Então, vamos... Voltamos novamente? Voltamos. Eu só estou esperando me aceitarem. Olha, está chovendo perguntas. Nós vamos ter muita coisa aqui para os moderadores conversarem, né? Estou? Me avisem. Por favor. Pode ir, pode ir. Pode ir. Obrigada, Gabriel. Sua voz é inconfundível. Bom, então, voltando aqui àquela maravilha que a gente escutou, ela foi, ao longo dessa fase mais adulta, digamos assim, adulta, jovem, né? Mas, mais adulta, ela foi só somando... acho que nós estamos novamente travados, então, eu sugiro que a gente, infelizmente, vamos tentar ir para o doutor Sérgio e... então, ela sai daquele ambiente... porém... Oi. 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 Pode continuar, pode continuar. Posso? Eu vi a Alessandra me chamando. É, porque tinha travado, mas voltou, então pode continuar. Ah, tá bom. Então, ela estava num ambiente que, enfim, mantinha toda aquela cena do início da vida. Pessoas que usam substâncias, pessoas que são abusadoras, porque o Bob era um abusador também, ele estimulava que ela consumisse, enfim, ele fazia com que ela também seguisse já agora uma carreira de dependente mesmo. Ela não conseguia mais fazer muitas coisas sem as drogas. Bom, aí teve um gap interessante porque ela fica grávida e para, obviamente, com as substâncias, e vai gestar essa sua filha, a Bob, Cristina, e teve um espaço aí para voltar a compor, né, e só cantar, e fazer um movimento mais dela, né, essa coisa mais criativa, né, uma mulher muito criativa, muito criativa. Ela começa a administrar os seus negócios, participar disso ativamente, mas, obviamente, os conflitos familiares continuavam. Ela continuavam a ter problemas com o esposo, mantém essa ascensão em relação à produção das músicas, das letras, faz as suas parcerias, ganha Oscar, enfim, ela continua com essa balança de proteção também, querendo fazer parte da vida dela, né, mas as drogas voltam, né, e aí ela chega a consumir heroína, e aí, obviamente, o cenário é muito mais de fundo de poço mesmo, aí aquela subida vertiginosa, aquele sucesso incontrolável faz com que ela mergulhe, né, num abismo, ela tenta várias vezes o suicídio, ela também se automutilava, ela quase perdeu a filha dela, porque a mãe teve que assumir nesse momento grave aí do início desse século, porque ela já usava cocaína na forma de crack, e eles usavam o casal na frente da filha, que era uma criança, e tudo isso veio a levar a Whitney para um lugar de muita doença e muito sofrimento, né, obviamente ela tentava reagir, ela era acionada a reagir pelo próprio contexto, mas ela não aguentava, ela não comparecia mais, ela teve um momento que ela se transfigurou, segurou, né, nós estamos vendo aí as fotos, que ela perdeu o controle mesmo da situação, e ela também, assim como a Lady Gaga, ela expõe em entrevista pública, fala da sua depressão, fala do seu consumo de substâncias, porque nesse momento ela vai receber uma violência física importante do Bob, do esposo, e ela aceita o tratamento que vai fazer com que ela se reabilite, tenha um momento de respirar melhor, respirar aliviada e tentar uma reinserção, né, ela precisou ser agredida fisicamente, ter tudo isso nos tabloides, nos jornais, na mídia, para que ela vá para uma recuperação, queira sair rápido, né, como a maioria, achando que esse processo é tão simples assim, né, de desintoxicar e entender os diagnósticos anteriores, primários, o que faz o indivíduo chegar a uma dependência, né, afinal de contas, uma doença adquirida do cérebro, que tem tratamento, e que se não for tratada é fatal. Ela dá esses depoimentos também, consegue se separar do Brown, do Bob, e tenta também recuperar a filha, que obviamente esses laços, né, são perdidos aí no meio do caminho. E quando ela começa a se aproximar mais das filhas, né, um dos fatores de proteção, a proximidade dos pais em relação aos adolescentes, ela percebe que a filha usa substâncias, né, repete a história, esse movimento é sistêmico mesmo, para muitos pacientes, e repetindo a história, também essa filha fica muito mal no momento que ela descobre o uso de substâncias e tenta o suicídio também, essa filha, pela primeira vez, né, repete a história mesmo, né, aí elas brigam de novo, né, e a filha sai de casa novamente, porque nesse momento ela tinha resgatado, inclusive, a guarda da filha. Bom, ela volta para o cenário, né, é um momento bom, são quatro, cinco anos bons da vida da Whitney, mas que bons no sentido de controle, digamos assim, de uma redução dos problemas, né, ela não consegue zerar esses problemas à medida que todas essas dificuldades com a filha, com a mãe, vão ficando sem tratamento, né, não é só a droga, muito pelo contrário, as dificuldades com a mãe são preditoras do uso de drogas, né, ela arruma um namorado tentando refazer a vida dela, mas, infelizmente, ela repete o modelo dessas parcerias que ela faz, namorado agressivo, que traiu, que também causa muito conflito, e ela se separa mais uma vez. Todas as vezes, de novo, que ela se separa, que ela tem uma questão afetiva muito profunda, ela volta para as substâncias, e nesse momento, né, ela acaba de ter problemas orgânicos muito graves, ela faz, inclusive, uma insuficiência cardíaca importante, mas uma insuficiência respiratória que ela já tinha, que tá crônica nesse momento, e, mas consegue terminar um filme, né, sempre um gás, uma luzinha no fim do túnel, eu acho que esse cérebro artístico sempre fomenta fatores de proteção, que é um filme sobre usuários de drogas, né, exatamente, quase no finzinho, infelizmente, da vida dela. Ela, nesse momento, apresentava muitas tentativas de suicídio e de auto-lesão, né, teve um tabloide que, inclusive, publicou cortes que ela fazia no próprio corpo, né, tentando se mutilar nesses momentos de intoxicação, e não aguenta mais essa degradação, e reunindo todos esses fatores de risco de novo, deprimida, sozinha, ela, passando por todo aquele momento da filha, né, que ela teve, né, também de separação dessa filha, ela, no quarto de hotel, se afasta de todos, abandona tudo e faz uma overdose de várias substâncias e acaba morrendo afogada numa banheira, né, provavelmente por intoxicação, não por afogamento. Aí, sem a menor dúvida, a filha começa a ter muito mais problemas do que já tinha, e, infelizmente, repete essa história também. Acaba se suicidando dentro de uma banheira. Então, fatores de risco, é, pra gente discutir depois. Obrigada. Obrigada. Muito bem, conseguimos. Então, as perguntas pra doutora Ana Cecília vão ficar para o final, junto com os demais, tô vendo que tá chovendo de perguntas, e sem mais delongas, então, eu chamo a Camila Reis, que vai ser a nossa moderadora dessa mesa. Bem-vinda, Camila. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Eu quero agradecer aqui o convite à doutora Alessandra por estar participando desse momento tão importante pra todos nós. Como eu já havia dito, eu me sinto aqui um peixinho no meio dos tubarões da psiquiatria. Foi uma brincadeirinha que eu fiz, mas é assim que eu me sinto mesmo. E eu sou aqui de São Luís, do Maranhão, sou terapeuta ocupacional e coordenadora técnica do Instituto Rui Paliano, que é uma rede de serviços na psiquiatria que atende pacientes tanto em regime de internação integral, hospital de ambulatório. Bem, a gente vai seguir aqui e a gente vai praticamente fechar com chave de ouro. E chave de ouro, ouro mesmo, né? Porque eu sou super fã, fã de carteirinha mesmo do doutor Sérgio. E pra mim é uma honra enorme moderar esse momento junto a ele. E assim, parabenizá-lo por toda a contribuição que ele dá pra toda a sociedade. E por tudo que ele já fez, né? Pra psiquiatria, pra ciência como um todo. Então eu sou super fã de carteirinha. Estou até aqui um pouco nervosa porque vou estar ao lado dele. E o doutor Sérgio, que é psiquiatra do Conselho Consultivo da ABEAD, dispensa apresentações por todo o seu legado na psiquiatria, na medicina, enfim, pra sociedade como um todo. E diferente das demais celebridades, o doutor Sérgio vai abordar uma celebridade do meio político, né? Bem interessante, que é o Winston Churchill. E eu espero que a gente aprenda bastante com ele. Um grande abraço. Vamos lá, doutor Sérgio. Bom dia, Camila. Bom dia, Cecília. Bom dia, Annalice. E todos os que estão na plateia. Pra mim é uma delícia poder falar depois da Annalice e da Annalice, porque muitas das coisas já foram ditas e eu vou poder me debruçar por uma coisa diferente, né? Imagino que a maior parte da plateia seja jovem, né? E que são contemporâneos, tanto da Huston quanto do Elton John, né? E dificilmente serão contemporâneos do Churchill. Então, eu vou me permitir mostrar quem era o Churchill e depois vamos em frente, né? Vamos ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Me digam se sim. Em princípio, já está ótimo. Então, vamos lá. Só me dêem a informação se está ok. Está tudo ok, doutor Sérgio. Vamos em frente, então. Se o Winston Leonard Spencer Churchill, o senhor das guerras, tinha algum diagnóstico psiquiátrico? Eu sou Sérgio Paula Ramos, doutor em medicina pela Unifesp, membro da Academia Silvia Granense de Medicina, membro da Comissão de Dependência Química da BP, membro do Conselho Constitutivo da ABEAD, e diretor da Vila Janos. Nada recebo das indústrias farmacêuticas, do tabaco, da maconha ou do álcool. Sou diretor da Vila Janos. Acho que isso não tem incompatibilidade aqui com o que nós vamos falar hoje. Mas quem foi o Churchill, né? O Churchill era um homem das tiradas, né? Uma vez a Lady Astor, na Casa do Parlamento, disse Winston, você está bêbado. E o Churchill imediatamente respondeu E você, minha querida, é feia, Mas amanhã eu já estarei sóbrio novamente. Aí a Lady Astor ficou irritada e disse assim Bom, se eu fosse sua mulher, eu despejava veneno no seu chá. E ele, e se eu fosse casado consigo, eu beberia. Esse era o Churchill. Quem foi, então? Duas vezes primeiro-ministro britânico, em mais de 60 anos dedicado à política, foi ministro de vários ministérios, tendo participado de cinco guerras. Prêmio Nobel da literatura, com mais de 50 livros publicados. Foi fazer corpo com Freud, que também foi Prêmio Nobel da literatura. Jornalista e pintor com algum sucesso, talvez o homem mais poderoso do mundo durante a Segunda Guerra Mundial. E existem, pelo menos, 62 biografias publicadas sobre ele. Aí vocês veem a importância do homem. Eu consultei uma delas, a mais famosa, o Sr. Martin Gilbert, Winston Churchill, uma vida, e fiz busca, na base de dados da PubMed, usando os verbetes Winston Churchill, deu 225 referências, seis psiquiátricas, e nenhuma sobre seu consumo de álcool ou de tabaco. Todos os documentários e séries pertinentes em exibição na Netflix também os vi. O Churchill dizia o seguinte, quando eu era jovem, fiz uma regra de nunca beber bebidas fortes antes do almoço. Agora a minha regra é nunca fazer isso antes do café da manhã. Só essa frase faz com que preencha um dos critérios lá do Griffiths-Herdas de relevância do bebê. Então, o que nós vimos? Vamos dar uma rápida olhada sobre a infância do Churchill, como fizeram a Ana Cecília e a Annalise. Ele nasceu em 1874, de parto prematuro, filho de Lady Lord Randolph Churchill, criado pela babá, a Sra. Everest. Caracterizou-se por menino que apresentou várias dificuldades escolares que o fizeram trocar de colégio pelo menos três vezes. Trocava o S por Z, foi indisciplinado e vítima de várias quedas, uma ao menos séria o suficiente para lhe deixar inconsciente. Além disso, era descrito como comilão, voraz e excitável. Adolescência Comportamento com grande excitamento nervoso melhorou seu desempenho cognitivo, mas às vezes suas regras. Não era visitado pelos pais. Natal e Réveillon passavam com o irmão Jack e a tutora, a Sra. Everest. Aconselhado pelo pai para a carreira militar por não o considerar esperto o suficiente para a advocacia, teve problemas por gastar mais do que recebia do pai. Vivia devendo dinheiro. Começou a fumar aos 15 anos e aí a mãe lhe prometeu lhe dar coisas se postergasse o seu fumo e ele aguentou por seis meses e voltou a fumar e a beber. Já aos 16 anos, ele relata o que poderá ter sido o primeiro porre na vila dele. Aos 16 anos, foi jantar com um amigo do seu pai e com ele tomou muita champanhe, segundo contou para o irmão. O pai chega a ficar oito meses sem vê-lo e ele presta exame para o exército e logra ser aprovado apenas na terceira tentativa. Mais tarde, se refere ao período escolar da seguinte forma. Não é agradável ver todos os colegas, mesmo os mais novos, mais adaptados ao nosso pequeno mundo e sentir-se ultrapassado logo no início da corrida. Recomendação da sua mãe para que se contivesse e bebesse menos, descrito como tendo comportamento extravagante. Sempre a mesma coisa. Recebe do pai carta com o seguinte teor. Tenho certeza que se tu não conseguires evitar a vida indolente, inútil e imprestável que tens levado durante toda a tua vida estudantil, te tornarás um vagabundo social. Nesse caso, deixar-te-ei entregue a ti próprio e de mim poderá esperar apenas o mínimo que te garanta uma vida respeitada. Como se vê, não é só nós que erramos prognósticos. Prognósticos, não é? Senhora Everest, sua tutora, é despedida da casa dos Churches e William lamenta. William não, Winston. Será uma pena não mais haver. Ela está associada à ideia de que tem de lar. Quer dizer, a mãe que exercia a função holding do Winston era justamente a babá. Aos 19 anos, contrai forte gripe e recebe do pai o seguinte conselho. Não fume, não beba e deita-te o mais cedo possível. Veja que todo o consumo de álcool e de tabaco que fazia já aos 19 anos suscitava a preocupação de vários que o cercavam. E uma de suas folgas no colégio militar foi visitar a senhora Everest, que lhe aconselhou a se afastar do mal e das más companhias que apenas poderão levá-lo ao vício, referindo-se aos seus jantares e noitadas. Mesma coisa. O pai do Churchill morre quando ele tinha 21 anos, vitimado de palesia geral progressiva após longo sofrimento, aos 45 anos. Havia ocupado altos cargos no governo britânico e não foi revelado ao Churchill a verdadeira causa da doença paterna. Em seguida, seis meses depois, morre a senhora Everest. E a perda, talvez, dela foi muito mais sentida que a do seu próprio pai. No exército, é promovido a segundo tenente e, em seguida, inicia um período de viagens internacionais em correspondência para o irmão disso. Notem vocês. Quanto aos meus próprios prazeres, sou totalmente abstemio e praticamente não fumador, até o pôr do sol. Durante o dia, bebo apenas limonada e, eventualmente, cerveja, como se cerveja não fosse bebida alcoólica. Aos 22 anos... Veja a precocidade dele. Aos 22 anos, faz seu primeiro discurso político e começa a ter gosto em escrever. Em seguida, vai para a Índia e é convocado para a primeira de suas guerras. Ao chegar lá, deu-se conta da péssima qualidade da água. Então, desenvolveu um jeito Churchill de solucionar o problema, como descreveu. A água não estava boa para beber. Para torná-la palatável, tive que adicionar uísque. Com um esforço diligente, aprendi a gostar dela. Faz rápida carreira militar e, em um ano, acende a tenente e quer brilhar pela sua coragem. Dito dele, Churchill. Já manifesta o desejo de se candidatar ao parlamento. Aos 23, publica seu primeiro livro e torna mais explícita a sua fé ilimitada em mim mesmo. Veja o humor expandido e a onipotência. Concorre para o parlamento e aí tem a primeira facada nessa sua onipotência que ele perde a eleição. Em seguida, vai para a África do Sul e inclui em sua bagagem 36 garrafas de vinho, 18 garrafas de uísque e 6 de conhaque. Isso aos 23 anos. Antes, lutara no Egito e, deste modo, em dois anos, participou de três de suas cinco guerras. Na África do Sul, é capturado pelo inimigo e passa pela experiência de ser prisioneiro de guerra. E aí ele consegue fugir. Até os 25 anos, já publicaram cinco livros e é eleito para o parlamento antes havia sido recebido na famosa casa do primeiro-ministro inglês e, no ano seguinte, é recebido pelo vice-presidente da República Americana, Theodore Roosevelt. Aos 25 anos. Aos 26, um jornalista assim o descreveu apesar de sua postura ser indicativa de uma natureza muito impaciente, cheia de ardor e ambição, a sua notável alta disciplina lhe favorece a consecução dos seus objetivos. Com 28 anos, sai do Partido Conservador, pelo qual havia sido eleito e merece do líder a seguinte admoestação. Mas agora, num dos seus insensatos estados de espírito transitório e com 30 ingressa no Partido Liberal, alterna períodos nos quais é estimado com outros em que é o mais odiado da política inglesa. Aos 31 anos, ocupa o cargo a nível ministerial. A 31 anos, ele já tinha cargo de ministro de Estado. Certa vez, merece o seguinte comentário do rei, simplesmente escandaloso, com o uso de linguagem violenta e inconveniente. Sobre o seu período de férias, opa, sobre o seu período de férias, informa a ter jogado quase todas as noites até 5 da manhã, coisa que se tornaria um hábito. Aos 33 anos, é objeto de seguinte comentário de um político bem posicionado. A energia inquieta, o incontrolável desejo de notariedade e a falta de percepção moral tornaram realmente uma angústia. Então, veja que esse caráter é persistente nele e começa na infância e vai indo vida fora. Apesar disso, é nomeado para um cargo no gabinete de governo e, nesse mesmo ano, casa-se com Clementine, sua companheira pelos próximos 57 anos. No ano seguinte, nasce sua primeira filha, Diana. A esposa passa por um período de fadiga após parto que iria se repetir por toda a sua vida. Ela se refere com naturalidade, ela, aliás, ele, desculpe, ele, Churchill, ao uso de veronal, que seria o rivotril da época, só que esse é um barbitúrico indutor do sono. Aos 35 anos, é nomeado ministro do interior e, no ano seguinte, fica entusiasmado ao saber que alguém havia sido curado de depressão. Escreve para a esposa dizendo que, assim que o cão preto voltar, irei procurá-lo. Ele chamava os seus episódios depressivos de cão preto e passou a vida lutando contra o cão preto. Aos 37 anos, é nomeado como o primeiro lord do almirantado e, no ano seguinte, escreve para a esposa, mas sabes como sou afeito ao nervosismo e, não fosse você, teria uma vida mais alvoroçada e agitada. Quer dizer, ele tinha uma percepção clara de quem ele era. Com 40 anos, vai para o fronte na Guerra de XIV, a quarta em sua vida. Então, já tinha três filhos e, em seguida, é convocado para fazer parte do gabinete de guerra, onde ficou conhecido pelos seus modos destemperados, vindos, por isso, a ser demitido logo em seguida. Vai passar algumas semanas de férias no interior da Inglaterra e descreve o lugar como maravilhoso. Lá tem o banho-os-quentes, champanhe gelado e conhaque envelhecido. Notem, então, o progresso da relevância do beber. O mais importante para ele era o banho-quente, o champanhe e o conhaque. Para atenuar sua depressão, descobre a pintura. Devido, no entanto, a seu gênio, perde seu lugar no gabinete. Pela primeira vez, está fora dele após dez anos. Volta para o fronte e reporta estar se sentindo bem, pois seu acampamento dispõe de todas as comodidades e champanhe gelado. No fronte, tem uma sensação que é superior a tudo e que nada pode lhe atingir. Faz encomenda para a esposa e na lista inclua conhaque. Quando estava com 43 anos, a esposa engravidou. Seria seu quarto filho. E, neste mesmo ano, a mãe casou-se novamente pela terceira vez, agora com um rapaz mais novo que o próprio Churchill. Os ares da política mudam e é nomeado como ministro da guerra e da aviação. Com 46 anos, morre em sua mãe, com 67 anos, e sua filha caçula de meningite. Duas mortes no mesmo ano. Passa por um período melancólico e busca alívio na pintura. Com 47 anos, nasce sua última filha, a quinta. Não se reelege para a Câmara dos Comuns e a derrota é atribuída à sua impetuosidade. É a primeira vez em 22 anos que está fora do Parlamento. Retira-se para a Costa Azul, onde passa seis meses. Com 49 anos, é eleito novamente para o Parlamento e, na época, referia que bebo champanhe em todas as refeições e, nos intervalos, pipas de clarete com sódio. Faz 50 anos e é convidado para ser ministro das Finanças e, com isso, volta a participar do gabinete. Em um afastamento da esposa, ele escreve claro está que, em sua companhia, me sinto mais livre das preocupações e da depressão. Com 57 anos, vejam que coisa importante essa. Com 57 anos, é atropelado nos Estados Unidos. Foi levado ao hospital onde, além de contusões, foi diagnosticado uma pleurisia. O médico que o atendeu, o Otto, assim escreveu em seu prontuário. Ele necessita de bebidas alcoólicas nas refeições, o equivalente a seis doses dentro do hospital para, pelo menos, que não viesse síndrome de privação. Os mais velhos podem se recordar que a versão das doses de álcool nos hospitais brasileiros se chamava solução de TOD. Sentiu-se muito deprimido no período da convalescência. Com 60 anos, deixa seu cargo no gabinete, sai magoado e frustrado. Retira-se em uma viagem que dura seis meses para a ilha de Mallorca e depois para o Marrocos. Em ambos os lugares, distrai-se pintando. Sempre foi de trabalhar madrugada adentro, período regado a uísque e conhaque. O jogo noturno esteve sempre presente. Aos 63 anos, nasce sua primeira neta. Estava fora do governo há dez anos, quando estoura a guerra e é convidado para o gabinete de guerra. Aí eu acho que começa a fase em que ele é mais reconhecido. Durante o primeiro bombardeio que Londres sofreu, recolhe-se no abrigo antiaéreo, levando consigo a esposa e uma garrafa de conhaque. Em seguida, casa seu filho mais velho e, inquirido sobre a falta de dinheiro do jovem casal, pontificou. mas eles necessitam apenas de charutos, champanhe e uma cama de casal. Estava ele com 65 anos e suscitou o seguinte comentário de um colega de gabinete. É demasiado instável, mas saberá nos conduzir a bom termo até o final da guerra. É nomeado, então, como primeiro-ministro, passando a residir em 10 Downing Street, lugar que ocuparia por mais 4 anos. Em seu discurso de posse como primeiro-ministro, proferiu a famosa frase não tenho nada para lhes oferecer a não ser sangue, trabalho, lágrimas e suor. Dizem que com esse espírito ele ganhou a guerra. Aos 67 anos sofreu um pequeno infarto de miocárdio. Em seguida, fez um período depressivo. Poucos meses depois, teve pneumonia. Coisa que repetiu-se aos 69. Nessa mesma idade, chegou a fazer uma fibrilação, mas com a desculpa que tinha que ganhar uma guerra, não guardou o repouso prescrito. Alternou períodos depressivos com outros de grande excitação, trabalhando, em média, 20 horas por dia. Há relatos que aumentaram seu consumo de álcool. Hoje, ele estava muito cansado e com muito álcool, imprestável para uma reunião produtiva. Na época, a sua ingestão de álcool foi descrita da seguinte maneira. Vejam se vocês têm algum paciente que já chegou a beber isso. Churchill bebia diariamente duas garrafas de champanhe, uma no almoço, outra no jantar, meia garrafa de uísque, além de vinho clarete à tarde, conhaque e vinho do porto após o jantar. Durante a Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, em uma cerimônia em homenagem a Montgomery, o general que batera as tropas de Romwell no norte da África, o comandante inglês teria declarado que não fumava, não bebia, não prevaricava e era um herói. Churchill, na plateia, comentou com o que estava sentado ao lado que tinha diferenças com Montgomery e comentou o seguinte, pois é, eu fumo, eu bebo, eu prevarico e sou o chefe dele. Com 70 anos, Guerra ganha, deixa de ser o primeiro-ministro, passa por quadro depressivo e constantes brigas com a esposa, que a vida toda sofreu também de ataques de depressão. No ano seguinte, lança a ideia dos Estados Unidos da Europa, precursora do mercado comum europeu e, com 74 anos, tem seu primeiro AVC. No ano seguinte, participa de uma reunião onde um dos presentes refere que Churchill está ótimo, comeu, bebeu e fumou vorazmente, como sempre. Aos 76, participa de um café da manhã onde comeu ovos, bacon, salsichas, seguidos de um grande copo de uísque com soda. Estava dominado com uma disposição entusiástica desse um dos circunstantes. Aos 77 anos, é novamente nomeado como primeiro-ministro e, com 78, a rainha lhe concede o título de sã. Poucos meses depois, teve um segundo AVC. No mesmo ano, foi agraciado com um nobre de literatura. Segue-se novo período depressivo, com aumento do consumo de álcool, tendo sido relatado que, em um almoço, bebera duas garrafas de champanhe. Com 80 anos, deixa de ser o primeiro-ministro e, no ano seguinte, tem um novo AVC. Retira-se para o sul da França, preocupa-se com três de seus filhos, uma por depressão recorrente, que levou-a mais tarde ao suicídio, e outros dois por alcoolismo. Em 10 de janeiro de 65, com 90 anos, vem a falecer. Seu velório foi assistido por seis reis, 15 chefes de Estado, além de 6 mil pessoas. Então, vamos agora dar uma olhada psiquiátrica, o resumo do caso clínico. Uma criança nascida prematuramente, apresentou na infância e adolescência mau rendimento escolar, com dificuldades disciplinares, sujeita a acidentes com fraturas. Estudou em três diferentes colégios até entrar na escola militar. Na adolescência, se tornou gastador, passou a vida às voltas com períodos depressivos, alternados com outros de exaltação. Famoso pelo seu mau humor. Iniciou a fumar e beber aos 15 anos. A partir daí, se transformou em um fumante de 8 a 10 charutos por dia e bebedor excessivo. No episódio do seu internamento nos Estados Unidos, teve sínico de privação do álcool, apenas se acalmando com seis doses nas refeições. O pai morreu de paralisia geral progressiva, mãe como ele era gastadora e casou por três vezes, uma delas com um rapaz mais novo que o Churchill. Uma filha do Churchill foi ao suicídio e dois se transformaram em alcoolistas. Então, levantei as seguintes hipóteses diagnósticas para a gente discutir no debate. Ele tinha um transtorno por déficit de atenção com hiperatividade, uma dislexia, transtorno bipolar de humor, transtorno por uso de álcool e transtorno por uso de tabaco. A minha inquietação e por isso que resolvi apresentar nessa mesa o caso do Churchill é como pode alguém fumar e beber tanto sem gerar problemas maiores vindo a falecer com 90 anos de idade. Só o Churchill. Muito obrigado. Estou aqui. Muito bem. Parabéns, Sérgio. Parabéns, Cecília. Olha, foi legal a apresentação de vocês. Está desligado, Cecília. Pronto. Eu tive que correr um pouquinho graças ao orientado da hora. Foi ótimo, foi ótimo. Vamos começar agora com a roda de perguntas. A Camila, Amanda, vocês querem começar? Querem direcionar alguma pergunta específica? Tem uma pergunta aqui para o doutor Sérgio, que quase no seu último slide ele já introduziu, mas eu acho que vale a pena a gente prestigiar o Guilherme, que foi quem fez a pergunta. Ele diz o seguinte, doutor Sérgio, seria despropositado indagar de TDAH para Churchill com comorbidade de base? Adianto que a sociedade internacional Churchill discorda? Olha, a Ana Cecília fez um enfoque mais detido nos fatores de risco, que começam lá na genética, passam pelo modo com que a mãe viveu a gestação, e na primeira infância, certamente, a coexistência de transtorno psiquiátrico é um dos fatores de risco. A gente pode elencar nove, dez ou onze, como a Ana Cecília bem o fez, e a analista mostrou isso na biografia do Elton também, e tudo tem a sua relevância. Por exemplo, na história do Churchill, ele era um perturbado desde a infância, e, como se não bastasse isso, pai e mãe muito distantes, que são outros fatores de risco. o pai do Churchill, numa década ocasião, ficou oito meses sem vê-lo. E Natal e Ano Novo eram motivo para o casal viajar e deixar as crianças com a babá. Natal, com a babá. Então, tudo isso são fatores de risco que a gente tem que ficar atento para elencá-los, porque isso vai gerar planos terapêuticos específicos. Maravilha. Amanda, tem alguma pergunta, Amanda? Eu tenho algumas perguntas. A doutora Nelice já respondeu algumas perguntas lá atrás, aí um intervalinho, mas vou começar por essa daqui. Negre e brícia. Sabe-se que não existe a cura de compulsão pelas drogas, e uma das estratégias para recuperação seria a troca do objeto de prazer por algo benéfico, como, por exemplo, atividade física, serviços voluntários. O que você pensa sobre isso? Num determinado momento também da sua palestra, você falou que é diferente o processo, o tratamento e a recuperação. Então, poder trazer um pouquinho aí para a gente sobre essa pergunta. eu penso que a atividade física e serviços voluntários passam a ser um ambiente livre de drogas. Eu tenho um paciente, por exemplo, que começou a ser maratonista depois... A gente tem vários pacientes que começaram a ser maratonistas, começaram a fazer muita atividade física. E esse ambiente de atividade física é um propósito livre de drogas. você fica cercado de indivíduos que são livre de drogas. Então, assim, atividade protetora, nesse sentido, é muito bom. Qualquer atividade protetora livre de drogas. Deixa eu só meter meu taco aí. A gente tem essa experiência de que o esporte pode proteger, mas nem sempre é um ambiente livre de drogas. muito bombado, muito uso de testosterona e outras coisas mais. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado se, naquele caso específico, o ambiente esportivo que ele frequenta se é realmente livre de drogas ou, pelo contrário, vai introduzir outras drogas na vida dele. Mas é interessante isso que a Annalise falou. Eu estou com um paciente agora que ele está abstendo há pouco menos de um ano e ele já era esportista antes. Só que agora, em abstinência, na última sessão, ele me disse isso. Não, foi bom o domingo porque eu dei uma passeada de bicicleta e tal. E já conhecendo a fera, eu perguntei quantos quilômetros. A passeada dele foi 110 quilômetros. E isso ele não tinha antes da abstinência. Que passeadinha curta é essa? É isso, é substituição, né? Ele, se era uma pessoa muito compulsiva e acelerada, aquela coisa que ia acontecer com o Elton também, o esporte passa a ser uma substituição. Então, existem até algumas evidências de que esportes, exercícios mais aeróticos possam ser eficazes no auxílio da abstinência de cocaína. Eu tenho uma pergunta... Oi, desculpa, eu tenho uma pergunta aqui, já que a gente passou para o doutor Sérgio, a doutora Alícia, eu vou trazer um para a doutora Ana. O Eduardo Matos, ele pergunta se você acha que as escolhas da vida amorosa da Whitney na vida adulta têm alguma relação com o uso de drogas dela na adolescência. Ana Cecília, Ana Lívia, sempre esses momentos das nossas escolhas, mesmo da adolescência... Oi? Estão ouvindo? Adolescência precoce, eu penso sempre em conjunto. Eu sempre penso em conjunto de fatores, né? Então, eu acho que essa parte das substâncias estava nessa composição, mas muito mais a relação dela com o pai, dela com a prima, que ela foi abusada, né? Segundo esses relatos, dela com esse irmão, né? Que foi influenciando. Então, eu acho que sim, um pouco, mas as experiências primárias foram muito mais traumáticas para que ela fizesse essas escolhas, então, repetisse alguns modelos. Então, de tudo um pouco, a droga também. Camila, tem mais alguma pergunta? Enquanto as nossas três celebridades aí falavam, né? Eu refletia muito, até porque eu tenho filhas, crianças, eu refletia muito sobre a infância, né? Assim, os nossos três palestrantes eles trouxeram, né? Fizeram todo um resgate biográfico dessas celebridades e todas elas apresentavam alguns sinais de mudanças de comportamento, enfim, na infância já, né? E eu sei, eu queria dirigir em especial essa pergunta para o doutor Sérgio, mas as demais palestrantes podem opinar também. A gente vive hoje, né? Assim, bombardeados pelas redes sociais. E a gente tem visto também muitos pais querendo tornar os seus filhos ainda crianças em digitais influencers e, enfim, assim, uma exposição muitas vezes excessiva na mídia e essas crianças e esses adolescentes muitas vezes já estão buscando a fama, né? E essa fama, entre aspas, que é tão perigosa, né? Que é tão... Que também, atralada a ela, tem tantos fatores de riscos. E eu gostaria de ouvir a opinião de doutor Sérgio sobre esse movimento que os pais têm adotado em relação a tornar os seus filhos celebridades, os riscos que envolvem tudo isso e quais as principais orientações que nós poderíamos dar aos pais para prevenir esses riscos de introduzir os filhos tão precocemente nesse universo da fama que parece que muitas vezes é um desejo dos pais e não das crianças. Mas acaba que mais na frente se tornando o desejo das crianças e adolescentes. Então, eu gostaria de ouvir o doutor Sérgio e, de repente, os outros palestrantes comentarem a respeito. Camila, você fez uma pergunta que merecia uma resposta de uma hora e meia, né? Realmente foi muito inteligente a sua pergunta, né? Não, realmente é uma área complexa porque nós assistimos, né? Outro dia eu estava lembrando isso. A profissão da minha mãe era cuidar dos seus três filhos e cuidava com muitos eu. A profissão da mão dos meus filhos era professora universitária que trabalhava oito horas por dia, dez horas por dia. E meus netos, eu acho que vão ser na mesma batida com menos tempo disponível de convívio com os pais. E isto, eu percebo que em muitos gera uma situação de culpa. Culpa dos pais por acharem que estão dando pouco para os seus filhos. E essa culpa me parece que é um dos fatores que nós temos que lidar com ela, com ele, que é a questão de, na culpa, já que eu não estou me dando tanto, eu tenho que dar coisas. E aí entra o iPhone, o iPad, o AI, e a criança não quer isso, não é disso que ela precisa. A criança precisa afeto e limites, afeto e limites, e ganha, no lugar de afeto e limites, ganha iPhone, ou ganha iPad. Mas não é isso que ela quer, então ela quer mais. E ela vira, não, eu quero o tênis último, eu quero não sei o quê, eu quero... fica um querelante crônico, porque não lhe é dado o que ela quer, que é afeto e limites. Então temos toda uma geração que vem, que praticamente já nasce com o celular, o iPad na mão, e esses tempos eu inaugurei a minha... Eu fiz uma reestreia em ir ao restaurante depois de um ano e meio de confinamento aqui no sítio, agora com a terceira dose tomada, e tal, comecei a dar minhas saídas, e entramos num restaurante que tinha algumas famílias com várias crianças. E eu disse, olha, antigamente não fazia muito, o restaurante que tinha crianças era uma correria. Tinha gritos, sim, tinha alguns acidentes, sim, mas tinha vida. E agora eu dei uma olhada nas outras mesas que tinham crianças, estavam todas no iPad. quer dizer, essas crianças vão aprender a brincar quando? Ah, não, não, mas a brincadeira é outra agora, a brincadeira é com o dedinho, sim, com todas as suas limitações. Então, eu penso às vezes o seguinte, Camila, ainda bem que eu já criei meus filhos e coitados deles para criarem meus netos, porque a situação agora eu acho que está muito mais complicada do que aquela que a minha mãe teve que enfrentar. Eu queria acrescentar uma coisa, esse é um objeto de estudo de muito interesse meu. O que acontece? Desde 1990, entretanto, começa essa geração de nativos digitais. E isso já está tendo consequências importantes psiquiátricas, que eu acho que é importante a gente citar aqui. Hoje em dia, por causa dessa substituição do afeto pelo iPhone, pelo iPad, essas crianças vivem num mundo de redes sociais, crianças e adolescentes que vivem num mundo de redes sociais, que é um mundo falso, um mundo para inglês ver, que é isso que você falou, o mundo da fama que é para inglês ver. E isso traz consequências gravíssimas e eu tenho certeza, hoje em dia não existe ética na internet, não existe política pública para a internet, mas vai precisar ver, porque os algoritmos captam tudo que esses adolescentes querem e eles ficam absolutamente ensandecidos com essas redes sociais. Então, está aumentando índice de suicídio em adolescentes como nunca, e realmente isso é relacionado à rede social, aumentando violência relacionada a jogo desses jogos online, aumentando depressão, ansiedade, anorexia nervosa, bulimia nessas meninas adolescentes, e detalhe, o Facebook, em arquivos internos deles, já sabia disso. Ele já tinha estudado isso e sabe que as meninas estão com mais prevalência de transformos alimentares. Então, é uma coisa gravíssima o que essas redes sociais estão fazendo e até o Mark Zuckerberg mudou, até por causa desses escândalos todos, mudou o nome do Facebook para Metaverse. Meta, exatamente. Por causa disso, por causa desses escândalos. os escândalos. Enfim, é isso. Amanda, mais alguma pergunta contigo? Tenho. E aí, tanto o doutor Sérgio, doutor Annalise, Ana Cecília, podem responder. Vocês acham que existe uma pré-disposição física orgânica para o desenvolvimento da drogadição? Foi uma pergunta do Fernando. Quem sabe a Ana Cecília comece. física orgânica, né, do genoma, sim, existe. Existe uma vulnerabilidade, um aspecto genético que está lá no genoma que determina, sim, essa vulnerabilidade, mas que sozinho não faz nada. É preciso que esse, essa vulnerabilidade herdada venha a encontrar com a droga, e com outros fatores de risco durante o desenvolvimento mais precoce e aí, sim, o indivíduo entre nessa carreira de usuário e possa chegar a dependente, o usuário dependente, tá? Existe, sim. A gente respondeu, né? Doutor Sérgio, levanta a mão. Não, não, nada acrescentado. Ah, tá, responde. Eu tenho mais... Opa, desculpa, Amanda. Não, 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 continue, 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 pode continuar. A Natália também fez uma pergunta. Poderíamos dizer que são pessoas também viciadas em emoções? Cicília, Sérgio? Não, existe... Às vezes, a gente não pode correr o risco de tentar botar tudo no mesmo saco, não é? Na dependência química, existe, sim, um subgrupo, não é? Que é um buscador crônico de emoções. Não é? Existe, não é? E para essas pessoas a droga lhes sacia porque é uma fábrica de emoções, não é? E muitos desses pacientes privados do acesso a elas, não é? Começam a nos reportar pois é, eu estou absteme, mas eu sinto um vazio dentro de mim, as coisas parecem que não tem graça, não é? E essa ideia, essa informação sobre o tal do vazio é tão frequente que tem todo um ramo da psicologia que estuda a clínica do vazio, que são pessoas que ficam buscando sensações o tempo todo. Então, essas pessoas precisam, sim, de algumas abordagens mais específicas, não é? E temos que conviver com a ideia. Me lembro de um caso de um rapaz abstemio que nesse vazio e tal, ele descobriu o paraquedismo. E no paraquedismo ele se... Até hoje está vivo, felizmente, coisa que eu acho que todo paraquedismo tem. Só faltava entrar em abstemência e morrer por causa do paraquedas. Mas, enfim, está vivo até hoje e o paraquedismo foi útil naquele caso, porque era um buscador de sensações intensas. É impressionante isso aí. Boa pergunta. Você sabe que existe uma síndrome que chama-se síndrome de deficiência de dopamia. Alguns, estou pensando em cima do que o Sérgio comentou e que não necessariamente tem uma relação com esse vazio, mas, assim, algumas pessoas elas não conseguem mesmo sentir grandes emoções com estímulos cotidianos. E aí é como se elas vivessem no escuro, na escuridão, e a droga vem com uma liberação maior de dopamina e faz com que essas pessoas sintam algum rush, alguma coisa. É como um fósforo que acende no escuro. E aí vem o grande problema, porque o uso contínuo de drogas ele piora essa situação, diminui mais ainda o uso contínuo. A primeira vez é uma maravilha, mas o uso contínuo diminui a eficácia da dopamina por milhões de motores biológicos no sistema de recompensa cerebral. Então, também tem esse que quando tira a substância volta para esse vazio, e a farmacoterapia e também as situações paraquedismo, motocicleta, esses esportes de maior risco conseguem levar essa descarga de dopamina nessas pessoas com muita depressão. Maravilha. Interessante. Opa! Opa! Diga lá, Camila. Então, eu queria trazer uma reflexão a partir também de um slide do doutor Sérgio, que eu acho que foi o último slide dele na aula que ele acabou de dar sobre o tutor que viveu 90 anos. Foi isso, não é, doutor Sérgio? 90 anos. E aí, a indagação que ele traz, como que ele conseguiu viver 90 anos. É muito comum na prática clínica, no dia a dia, principalmente os dependentes trazerem essas comparações. A minha avó fumou 90 anos e ainda está vivo até hoje. O fulano de tal é dependente químico há 40 anos, está vivo até hoje. Mas, acima de tudo, a reflexão que a gente tem que fazer é a qualidade de vida que se tem. Não é só morrer com 90 anos ou morrer com 80 anos ou com 100 anos, mas qual é a qualidade de vida que se tem diante do uso desse tecido de substâncias. Nós precisamos viver em busca de uma melhor qualidade de vida. Imaginem vocês todas essas personalidades que vocês trouxeram com tantos potenciais. Aqui alguém comenta que seria importante, doutor Sérgio, falar sobre a questão artística do Churchill com a predisposição para pinturas. Então, essas celebridades têm muitos potenciais, muito a oferecer. Se não fosse uso excessivo de substâncias, imaginem o potencial de expansão de tudo isso. Então, não é só, a gente não pode, na verdade, pensar só no tempo de vida, mas na qualidade de vida. E aí, eu também quis trazer essa reflexão e eu vi, de repente, a opinião de vocês a respeito. Então, eu acho fundamental, Camilo, eu acho fundamental a qualidade de vida, tanto que um paciente abstemio há pouco tempo, ele não tenha qualificado a sua vida, é um fator de risco para recaídas. Então, você está coberto de razão. Não basta viver 90 anos e dizer, não, tudo bem. Aí tem várias considerações a serem feitas. Voltamos ao tema da genética, ao tema da predisposição para isso e aquilo. Existem famílias longevas. Nós não sabemos, o pai do Churchill até quando iria se não tivesse contraído sífilis. Cuidado, a sífilis está voltando. E a mãe, sim, morreu com 67 anos. Mas, veja, esse assunto que você está trazendo é da maior relevância, porque aponta diretamente para a qualidade de vida, que eu acho que é um instrumento eficaz, é um parâmetro eficaz. E a Ana Lícia, acho que falou isso quando discorreu sobre recuperação e tratamento. Os alcoólicos anônimos comentam isso quando dizem diferença entre sobriedade e serenidade. Estão todos apontando para a qualidade de vida. Então, nós não somos... Eu sempre digo para os pacientes que a meta do tratamento não é a abstinência. A meta é a felicidade. uma felicidade saudável. E, no teu caso, a abstinência parece ser um pré-requisito. Por aí. É o que eu citei em um dos slides que a conselheira do Elton Dune falou que ele tinha que preencher o buraco da rosquinha. É disso que você está falando. Não adianta você tirar a droga de dentro daquele indivíduo se fica um vazio. Acho que é isso que todos nós estamos falando ao mesmo tempo. Precisa preencher o buraco da rosquinha. Tem uma pergunta para a doutora Ana Cecília. A Gislaine Coche diz aqui que voltou para a sua adolescência com a música da Whitney e acho que outras pessoas também relembraram a sua fase mais jovem. E ela também comenta sobre um pouco dessa apologia do uso do uso que está tendo dentro de algumas pessoas de algumas celebridades. Tem recentemente o Bruno Mars, teve a Ludmilla com aquela música verdinha e ela faz uma pergunta. E hoje como sensibilizar os nossos jovens a este cuidado da fantasia sonora e realidade neste momento de apologia ao uso? como que a gente faz esse trabalho? Acho que puxando para a doutora a gente faz esse trabalho. Não, todo mundo pode ajudar, lógico, posso começar. Eu penso a prevenção em casa, desde que a criança está lá no planejamento familiar, papai e mamãe vão ter que mudar de comportamento porque querem pensar numa gestação, querem ter um filho. Então, eu acho que a prevenção é uma coisa bem cumprida, evolutiva, que começa lá atrás. É lógico que como é que a gente vai abordar, então, todos os cidadãos, né, num país? É muito complicado, né, seria uma prevenção universal para todos, campanhas, né, temos várias campanhas que tratam fenômenos aí com muito sucesso, mas eu penso que a primeira coisa que a gente precisava se aprofundar para mudar essa questão que é cultural, depende de crenças e etc., políticas, né, no Brasil também, enfim, é trabalhar preconceito, porque a gente está falando de, por exemplo, café com leite, né, então, a gente está falando de café, que é uma substância que está dentro da classificação das drogas estimulantes como a nicotina, como a cocaína, como as anfetaminas, as misturas todas que existem, os sintéticos, derivados, anfetaminas, enfim, então, eu acho que a gente vai ter que ir lá para trás, porque isso exige a prevenção uma mudança cultural que começa por entender a substância como parte da vida do ser humano. O segundo ponto é a gente trabalhar hoje, então, agora, o que a gente tem que fazer com o adolescente que já está na praia, né, eu tenho adotado uma das sugestões dentro da ciência da prevenção, que é ajudá-los a entender o que está atrás da mensagem do comercial. Eu, ontem, eu passei a tarde inteira até a noite falando com adolescentes, e eu fiz um slide com todas as plantas que têm substâncias psicotrópicas dentro. A primeira, eu pus o slide e perguntei, o que vocês estão vendo nesse slide? Todos responderam cannabis. Todos. Então, o que que a gente lê? A gente lê que existe uma mídia vendendo cannabis, um lobby por trás da mídia vendendo cannabis, uma campanha de marketing, uma economia das drogas vendendo cannabis no Brasil. E a gente vai ter que falar isso para eles. Esse caminhão. Eu moro numa ladeira, sabe, no interior, então tem um caminhão. eu acho que eles vão ter dificuldade de entender, eles vão ter que abstrair muito para entender, mas nós vamos ter que usar os recursos que a indústria usa para seduzi-los. Então, eu vou pegar o que tem na propaganda que chamou a atenção deles. Eu vou pegar a sereia tomando cerveja e vou dizer para ele que eu não conheço nenhuma mulher dependente de álcool que vire uma sereia. é um caminho, tá, desconstruir o que o marketing constrói, esse grupo de interesses que dá favor de uma economia da droga e não está pensando naquele indivíduo vítima dessa economia que vai ser o adolescente. Até que a nossa prevenção comece na infância, na casa, uma mudança cultural, mudança de preconceitos. Dá trabalho, viu? Estou fazendo isso há 15 anos e ó... Ó... Eu tenho a impressão que mereceria até uma mesa como essa para a gente discutir só mídia, porque eu sou o mais velho aqui da mesa, eu sou do tempo das propagandas charmosas de cigarro. agora as propagandas charmosas da maconha. Algumas peças publicitárias só trocaram o cigarrinho de tabaco para o cigarrinho de maconha, mas a mensagem é a mesma. Maconha cura tudo, que maconha é até medicinal, que maconha é charmoso, que até o médico X puxa fumo. as mesmas coisas que disseram há um século atrás sobre tabaco. Naquela época diziam que fumar fazia bem para bronquite. Hoje se diz que maconha faz bem até para unha encravada, porque é tanta coisa da maconha medicinal que a gente, a população é induzida a ter um rebaixamento agudo da percepção de risco. Eu acho que a gente também precisa falar aqui das drogas modernas, a gente não pode esquecer os cigarros eletrônicos. Ah, isso é verdade. Eu estava com uma mesa com o Sérgio e lembrei disso. Na verdade, isso é um debate que está tendo muito forte recentemente, porque existe um lobby da indústria do cigarro que parou de ter essas propagandas charmosas dos cigarros tradicionais e agora estão com um lobby imenso para permitir a comercialização dos cigarros eletrônicos. Eu acabei de escrever uma coluna sobre isso, vou compartilhar com vocês depois. E a gente tem que chamar a atenção disso, porque esses adolescentes, do mesmo jeito que eles estão sendo empurrados pela indústria da maconha, eles estão sendo empurrados pela indústria do tabaco, pela Philip Morris, pela British American do consumo de cigarros eletrônicos e esses cigarros eletrônicos, o consumo deles aumentam, o consumo aumenta risco de uso de cigarros tradicionais no futuro. E da maconha. É, exato, e ainda pode também, e da maconha, e ainda pode veicular esses cigarros eletrônicos, é importante a gente dizer isso aqui, THC. Então, assim, os pais veem aqueles cigarros eletrônicos com formato de pendrive, eles não sabem que é um cigarro eletrônico, não sabem, isso não produz cheiro, não sabem que seus filhos estão consumindo nicotina ou THC, que são substâncias ativas nesses cigarros, e esses cigarros eletrônicos, eles fazem mal também, pode ser que faça menos mal do que os cigarros tradicionais, mas igualmente são maléficos, podem ter nitrosaminas produtos de componente, que geram vários prejuízos. Nós estamos chegando já aqui ao final do nosso evento, tem aí mais duas perguntas para a gente poder trazer. Camila? Ah, ok. Bem, eu e as minhas reflexões aqui, mas assim, a minha pergunta vai para o doutor Sérgio, eu disse no início que eu era fã de carteirinha dele, né? não há como não explorá-lo nesse momento aqui. Olha, você e minha mãe, só que minha mãe já morreu, então... Olha, no congresso da AVEAD de 2019, eu acho que eu estava na primeira fila na sua palestra, e chegou um momento que eu nem piscava e nem respirava, aí eu... Peraí, não, calma. Então, mas assim, a minha pergunta para o doutor Sérgio é uma pergunta bem audaciosa, certo? Mas eu queria saber o seguinte, eu queria que o doutor Sérgio se imaginasse, pai do Churchill, que ajustes o senhor faria, né? Porque eu vi no início da sua apresentação que o senhor mergulhou na vida do Churchill para trazer essas informações aqui hoje para a gente. Então, que ajustes o senhor poderia dizer brevemente para a gente, que ajustes o senhor faria como pai na vida dele para prevenir todos esses problemas relacionados ao álcool que ele teve ao longo da sua vida? Olha, Camila, não só na vida do Churchill, como na vida da Fernanda e do Vitor, que são meus filhos, eu fui um pai presente e sou um pai presente. Eu sei que a Ana Cecília foi uma mãe super mega presente e uma avó demasiada, eu diria. Mas essa é a solução. O pai do Churchill deixava de vê-lo por oito meses. A mãe achava que dia de Natal era para passar na Cotazio com o marido. Então, sabe, para dizer rapidamente a responder a sua pergunta, eu acho que a presença dos pais é talvez o fator mais forte, mais robusto na área da prevenção. E eu diria que particularmente importante é a da mãe na infância, ganha muita relevância do pai na adolescência. eu acho que isso seria, para responder muito sucintamente, seria o fator mais importante. Pais presentes. Não tem babá, não tem motorista, não tem ninguém que substitua pai e mãe, mesmo os de primeira viagem. Eu queria aqui, antes de passar a pergunta para a doutora Ana, comentar que hoje o nome do Churchill ele estampa mais de uma centena de marcas de tabaco pelo mundo. Não, não é só marcas, André, não é só marcas, ele tem charuto com o nome de Churchill e tem uma garrafa de vinho e de whisky que chama Churchill Bottles, quer dizer que é uma mega garrafa de cinco litros, o nome do Churchill. então doutora Ana Cecília, a pergunta aqui para a gente poder fechar e eu gostaria de saber que na sua opinião se sem a influência do irmão a Whitney poderia ter tido uma vida diferente porque eu até estava lendo algumas reportagens achava-se que o marido tinha bastante influência sobre o uso mas aí o irmão no documentário ele também informa que ele que inseriu a Whitney no mundo das drogas que fez o uso junto com ela. Então, a senhora acha que sem essa influência ela poderia ter tido uma vida diferente ou não? Acho que travou aqui para a doutora Ana. Tá. Ela começou com o tabaco e aí o tabaco era usado em casa por todos. Não acho que seria diferente à medida que ela foi tendo outros fatores de... A internet lá de Itarumã não é o bicho. doutora Annalise e doutor Sérgio se quiserem... Eu acho que você está falando um pouco de epigenética tem a genética ela tem uma predisposição e está falando de epigenética e epigenética pode ir tem essa coisa da landscape da epigenética que é como se fosse uma bola de golfe que você lança e existem questões na vida vão fazendo escavações e essa bola de golfe que tem uma predisposição genética vai para um lado ou para o outro vai escavando para um lado ou para o outro isso é verdadeiro tanto na Whitney quanto no Elvis quanto no Churchill algumas situações de vida o trauma infantil pode ter tido seguramente teve uma escavação nessa epigenética Cecília Cecília voltou vai lá Cecília 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 Ana Cecília responde de novo que a tua internet travou está travando de novo está travando não é o seu artigo mas temos que dar um troféu paciência para a doutora Ana é verdade é verdade então é disso a próxima live da Ana Cecília tem que ser com sinal de fumaça então assim só respondendo sem dúvida esses fatores de risco todos podem ter influenciado Cecília Cecília você voltou? está sem som você está sem som você está sem som está sem som você tem que você tem que desmutar eu sei meu bem eu que fechei eu que fechei o som acaba você muito ruim é é muito chato mas é isso está falando de epigenética então assim são vários fatores de risco que vão e fatores de proteção nesse meio do caminho da epigenética os pais mais protetores eventualmente aquele indivíduo encontra se casa com uma mulher que não usa drogas e ajuda ele a não usar drogas então não dá pra gente saber se sem um ou outro fator de risco haveria um desfecho diferente mas sem dúvida todos os fatores de risco eles contribuem no desfecho que não acho que muito bom acho que finaliza aqui eu queria só trazer um filme que eu acho super bacana que eu assisti quando estava em uma internação curta que eu fiz aqui em São Paulo que é o filme do Rei Charles é fantástico também que mostra essa questão do uso dele da heroína da esposa também começando a fazer o uso querendo usar com ele e a forma como ele usa pra anestesiar muitas vezes as dores que vai trazendo ali da morte da mãe do irmão a questão da cegueira e de um país de um momento de muito preconceito nos Estados Unidos também bem bacana aí pra uma reflexão vale a pena aí assistir acho que doutora Alessandra Dio quer aparecer agora pras considerações finais o que é o que é o que é o que é doutora Alessandra, pode encerrar eu queria agradecer a todos nossos três palestrantes nossos três moderadores pela dedicação pela persistência pela paciência acho que nós tivemos uma manhã extremamente rica e produtiva e agradecer a vocês também que estiveram conosco até aí não deixe de nos seguir nas redes sociais no Instagram no Facebook no Twitter e também no LinkedIn a Beade está em todas essas redes só falta o TikTok para nós e antes de finalizar eu queria passar dois recadinhos e o Bruno talvez possa me ajudar e lembrar vocês que nós nesse mês ainda dia 27 nós teremos então um outro evento e 27 do 11 vai estar aí no sábado de manhã também e nós vamos falar de um assunto extremamente importante que é o uso de substâncias na gestação como que nós manejamos qual é as implicações disso porque quem está na prática clínica tem muita dificuldade muitas vezes e não sabe muitas vezes o que orientar né e acho que isso então vai ser importante para todos nós inclusive na amamentação e no dia 11 de dezembro então encerramos nossas atividades desse ano pelo menos até agora falando num evento de trânsito todos esses eventos tem conta né com parceria de diversas outras associações e nós estamos trabalhando para que isso seja bastante produtivo tá certo estou vendo aí vários elogios e gratidão e acho que nossos palestrantes e moderadores vão saber disso também tá bom um abraço bom final de semana aproveitem com cuidado com moderação divirtam-se até logo